Eu espero pra você Fala galerinha, beleza? Canal MyPES na área Hoje vamos trazer pra vocês aí pessoal Um vídeo bem bacana De como você ganhar a forma mais fácil Mais rápida de você ganhar as GPs Nesse modo aqui que a gente vai estar passando pra vocês Você pode estar ganhando até 12 mil Por hora 12 mil GPs por hora Ok? Então fique ligado aí Já chega deixando aquele like Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal E vamos que vamos pro vídeo aí galera Pronto galera, vamos lá Vamos aqui Fazer no menu aqui A gente vai vir aqui nessas copinhas É aqui que é o segredo A gente vai ganhar o dinheiro aqui O GP aqui, tá? Eu já tô participando dessa copinha aqui Já fiz dois jogos no normal, tá vendo? E o contra o profissional agora Só que eu não faço esse jogo Eu venho nessa outra copa aqui Nessa primeira Contra as seleções Vou entrar Tá? E vou fazer o primeiro jogo Contra a coxa do Mafinho O segundo jogo já é no profissional Eu não vou fazer Quando terminar o jogo A gente volta pra aquela outra copinha lá E a gente vai fazer os dois jogos normais E assim a gente fica alternando, tá? Pronto pessoal Aqui ó, meu time Vocês veem aí que os melhores jogadores meus que eu tenho Tá tudo no banco Eu não uso, tá? E os piores estão no time principal Os onze primeiros Tudo bola branca Bola e bola bronze Não bota o jogador Bola prata Bola dourada e bola preta Só jogador ruim Certo? Aí aqui ó, galera É simples e fácil Vai começar o jogo Você vai tocar a bola pro goleiro O goleiro vai ficar com a bola aqui Vai passar o primeiro tempo todinho Aí ela diz assim Ah Edson, mas Todos os vídeos são iguais O teu vídeo é igual de todo mundo Aí é o que eu venho a dizer a vocês Galera Vejam só São alguns detalhes que diferem uma coisa da outra E o que a gente tá trazendo pra vocês aqui É a seguinte informação Não adianta você fazer Colocar o time todo doido Tá entendendo? E chegar no final Você não ter O resultado que você tá esperando Qual é o resultado que você tá esperando? Você chegar no segundo tempo Você pegar a bola Você ir lá e fazer o gol Pra isso galera Vocês tem que se antenar E colocar um atacante bom Como Edson? Um atacante bom Um atacante bom não precisa ser bola preta Bola dourada Bola prata não Pode ser um atacante bola branca Que ele seja bom em finalização Entendeu? Portanto que ele seja um atacantezinho bom Que dê pra você ir lá e matar o jogo Porque senão você vai sofrer muito E vai ter que estar usando suas reservas Valeu? Então a gente vai dar uma cortada aqui no vídeo Adiantar aqui Pra não ficar muito longo Vocês estão vendo aqui Tá com 44 minutos já Vai acabar o primeiro tempo Acabou no primeiro tempo Vamos lá Dá um chutão aqui Pronto galera Acabou o primeiro tempo Como de praxe Zero a zero O time vai sair com a bola Certo? E agora eu vou ter que tomar a bola galera Tomar a bola E tentar Tentar tomar E tocar pro meu goleiro Pra ele ficar lá Com a bola Certo? Pra eu ganhar tempo né? Aí eu ia levando o gol galera Ó Mas consegui pegar a bola Pronto Vou parar aqui ó Você vê que a máquina Ela não vem em cima Ela recor Todinha Recor Fica lá Pessoal Aqui agora Eu vou fazer outro corte aqui Pra vocês verem Vou ficar com a Tá aqui ó Vou ficar com a bola aqui Até os 68 minutos Tá? Os 65 minutos já Certo? A gente fez um corte aí Pra não ficar muito longo Mas Do jeito que Eu comecei o segundo tempo Que eu roubei a bola Tá aí ainda Tá? E o segredo agora É esse É quando você pegar a bola aqui Você ir lá e fazer o gol Matar Pronto galera Aqui ó 68 minutos Eu vou Eu vou pegar a bola Mas aí É justamente isso que eu quero mostrar a vocês Que nem sempre dá certo Você sair Você ir lá e fazer o gol Por isso que Que eu digo assim Às vezes É tudo igual O vídeo Ensina tudo do mesmo jeito Aí eu tô ensinando Eu tô passando pra vocês aqui Que não é Simples assim Você chegar aí Na primeira bola Você ir matar E fazer o gol Entendeu? Então assim Por isso que eu digo a vocês Coloquem um atacante bom Pra que vocês possam Tá matando de primeira Tá? Aí ó Aos 74 minutos Eu fui lá e fiz o gol Sem precisar Gastar muito tempo Pra Decidir o jogo Pronto Galera Fiz o gol aí Agora vai ser Qual vai ser o procedimento? Vai ser só Eu tocar a bola Galera É só tocar a bola Tocar a bola Quem vai sair com a bola É o último adversário Não é isso? Isso Então a gente vai lá Rouba a bola deles E a gente Fica tocando a bola Toca a bola pro goleiro Toca a bola pro zagueiro Aí nesse caso Como a gente já fez um gol Eles vão vir em cima Mas aí é simples e fácil A gente vai ficar tocando a bola Toca a bola pro goleiro Aí depois toca a bola pro lateral Toca a bola pro zagueiro É um pouco chato pessoal Fazer isso Mas é a forma mais rápida E prática De você tá ganhando GP Esse jogo aí Ele durou em torno de 11 minutos e meio Certo? Porque eu não matei na primeira jogada Certo? E aí Você conseguindo matar na primeira jogada Você vai ter um A possibilidade aí De tá fazendo 6 6 jogos Por hora Que vai dar 12 mil GPs Ok? Então é isso galera É... Não tem o que fazer aí Espero ter ajudado vocês aí Nesse Nesse vídeo Queria deixar um abraço aí Ao nosso querido Irmão Leandro Do canal Clavico Nosso querido César César Adalberto Neto Beto E a galera lá do grupo Do Iriberto Né? E ao nosso irmão RVG Rafa aí Tamo junto Rafa Quem curtiu Option File Lá Ficou top Topado aí Quem não curtiu ainda Entra lá no canal Do nosso amigo RVG Rafa Confira Vale muito a pena Tamo junto Canal My PES Canal Clavico Aí com a parceria Onde estaremos trazendo aí Pra vocês Um PES 2018 Na faixa Para PS3 O Xbox 360 Assim que atingimos a meta De 300 inscritos Então não deixe De se inscrever Concorra E faça parte Do nosso canal Valeu? Pra vocês verem aqui Galera Aqui ó Todos os jogadores Só tem um Bola Bola dourada Ou bola dourada não Perdão Bola bronze Tá? Então Tá aí ó Eu não vou fazer Essa partida profissional Aqui como eu disse a vocês O segredo é esse Terminou a partida Normal Vem pra outra copa Aqui Tá? Entra Já aí Automaticamente Você vai sair Daquela que você tá lá Aí você vai pegar Aqui o Mônaco O Mônaco Você vem Vai jogar no modo normal Certo? Feito isso Terminou a partida Contra o Mônaco Você faz contra o A Juventus Terminou a Juventus Você sai dessa copinha Entra na outra E assim você vai fazendo Alternando Beleza? Espero ter ajudado Até a próxima Se Deus quiser Fui!